De nós bandas, nós estamos contentos de que todos nós estamos com o Rodecruz atrasados juntos e, na verdade, nós vamos adaptar o nosso contrato para se nós criamos realmente o Rodecruz, se nós precisamos subsidiar certas atividades que não está caindo de responsabilidade. E o que nós fazemos agora aqui é que todas as atividades que o Rodecruz está promovendo e que, na verdade, nós estamos responsáveis para organizar, e se não, a nossa firma é um contrato novo, para garantizar que o Rodecruz está presente para o nosso serviço, com o nosso sempre durante o evento grande aqui. Outra atividade, que não está incluída no contrato, o Rodecruz está interessado para fazer se não, um contrato separado com outro organizador. Então, é um cambio, talvez, mais grande para o Rodecruz que nós não temos um contrato ainda, porque nós temos algo que nós não seguimos para o Rodecruz e o Rodecruz que nós temos com o Rodecruz. Se a nossa atividade com o Rodecruz está responsável, nós estamos aqui para o Rodecruz, e nós estamos aqui, nós vamos voltar pra nós fazer isso e obter as pessoas que nós fazemos essa forma que nós estamos com o Rodecruz. Senhor Rod, nós precisamos, todas as atividades com o que vocês têm, como se estão assistindo em sua escola, caso aqui vocês, nem podem chamar e vocês são, ou se vocês podem chamar e chamar e chamar aqui para o rodecruz do serviço, não tem? Exatamente, nós chamamos a Cava e nós estamos esperando uma reação para nós negociar um contrato com nós, mas está sendo que, tanto que nós não sermos contrato, você não está automaticamente com o Rodecruz que vai estar presente. Nós estávamos presente para o motivo que nós estávamos um contrato com o SAC. Então, no momento em que nós estávamos com o SAC, quatro atividades que nós estávamos presente, mas ainda não estávamos com o que o SAC está organizando e promovendo. E nós temos a cooperação aqui, nós estávamos com a ajuda de Rodecruz para o que o SAC estávamos. Então, Sr. Bogot, como é que o SAC está começando a fazer o gasto, etc. O que nós estamos fazendo é gasto de material que nós estamos usando durante a semana, vou ter uma certa assistência, como eu estou dando, vou ter dois papos para manter o voluntário um tempo largo, assim, na Arriba Caminda, vamos ter provínio de coisas de bebê, vamos ter provínio de coisas de comer. Então, o que nós estamos fazendo é a ambulância, na roupa de evento, para qualquer eventualidade, não somente para nós transportar a renda de ambulância, mas para nós dar uma certa assistência na chique, com a ambulância, todo esse tipo de serviço aqui tem gasto de material e de uso de equipe com o nosso treino de conta para o nosso poder recompensar para a cena. Eu me digo que o SAC estávamos com a nossa roupa e contente com o SAC um dia a mais a nossa sua recuperação e a sua disponibilidade para ser um contrato com o Rodecruz, você nos pode segurar com o serviço da segurança e benefício que nós queremos.